Um a zero, tal, tal, e a gente arrebentando, faltando um minuto. Aí o Mirandinha sofreu o pênalti e tal, aí o Edício chegou no meu vídeo e falou assim, rola, rola essa porra, rola, rola, rola no meio. Aí ele, escuta aí, não, 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 molecagem não, sério, sério, rola não, igual a conta portuguesa não, não que coração do Fred quase vai pra fora, não, 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 sério, sério, se não vou pegar eu vou bater, eu falei, não, 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 deixa comigo é sério. Sério, sério cacete. Pô, eu fico correndo e devagarzinho, ele não pode, não é possível, é um irresponsável, não dá, não dá pra falar com ele, não dá, dois a zero, dois gols meu, aí ele vai lá, a gente comemorando, aí ele puxa o meu braço assim, é um irresponsável, vai me arrastando na grama, o meu braço assim, é um irresponsável, vai me arrastando na grama,